Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included E temos um problema, um problema seríssimo inclusive, tá? O jogo, pode ver que o jogo tá até paralisado, tá? Porque nós tivemos duas alterações importantíssimas pra essa base que a gente tá aqui no momento, tá? A primeira delas é em relação ao desoxigenador de ferrugem, tá? Agora ele não solta mais líquido, tá? Agora ele solta o cloro em gás, tá? E isso tá ocasionando este problema aqui agora, tá vendo? Ou seja, agora de fato pra fazer esse setup aqui funcionar, vou até desabilitar aqui elas pra parar de soltar cloro Eu tenho bastante oxigênio acumulado aqui, 330kg Até a gente conseguir resolver esse problema Do jeito que tá aqui no momento a gente não consegue resolver Tá? Não tem como resolver esse problema do jeito que tá aqui agora Tá? Eu vou ter que fazer algumas alterações pesadas aqui Mas antes deixa eu falar pra vocês desta parte aqui Tá? Que agora as bolhas Olha aí que interessante Agora a bolha, ela libera 95% da massa consumida pra tudo Tanto pra barrela, quanto pra limo, quanto pra oxilito Antes era só o oxilito, tá? Então uma alteração importantíssima aí na eficiência das bolhas, tá? Agora elas consomem 50kg, né? Elas não consomem mais 30kg de oxigênio poluído Agora são 50kg E ela expele 95% do que foi consumido, tá? Isso pra todos os... Pra todos os materiais, né? Isso vai fazer com que o rancho das bolhas aí fique ainda muito mais eficiente, né? Que agora com 95% de diferença Mas depois a gente vai dar uma olhada nisso Aqui a gente não precisa mexer em nada por enquanto Porque aqui é só uma questão de... De tempo mesmo E aqui é só deixar rolar Mas agora o problema vai ser aqui A gente vai ter que usar esse episódio aqui Pra acertar isso aqui Vamos começar Colocando uns blocos aqui, ó Pra... Pra descer esse cloro Eu vou ter que descer mais um de altura isso aqui Tem que descer mais um de altura Deixa eu ver que eu vou ter que aprontar aqui Na verdade Essa parte aqui eu vou ter que fechar Vou ter que isolar isso aqui Vou desconstruir E eles vão ter que entrar pelo outro lado mesmo Eles vão ter que vir com o traje por aqui Então vamos fechar logo isso aqui E aí eles vão vir por aqui Deixa eu desconstruir aqui Desconstruir aqui E aqui eu vou deixar dois de altura mesmo Eu tô tendo... Eu tenho que primeiro Isolar Pra depois desconstruir Fecha aqui É, aqui pode ficar aberto Esse bloco sai O cloro vai espalhar ali, beleza Provavelmente ele só vai até essa altura aqui Eu acho que ele não vai passar Se passar também Depois a gente dá um jeito Secar esse chão Seca tudo Deixa nada Isso é pra tentar manter Do jeito que tá Primeiro eu tenho que Isolar tudo Pra evitar que o cloro suba Então conforme eu for construindo os blocos aqui Automaticamente o cloro vai Vai espalhando pro lado de cá Beleza Secaram tudo Esse dispensador eu coloquei aqui Exatamente pra limpar ali Prioridade 9 Vamos limpar aqui E agora também tem outra notícia Eu até ia fazer um vídeo separado Mas eu achei que não valia a pena Porque não era Muita coisa pra ser falado num vídeo Que era a respeito do cloro Agora sai Sai Gasoso Não sai mais líquido Dá pra manter ainda o sistema? Dá pra manter Mas a gente vai ter que fazer uma alteração Na maneira como Como a bomba age Vou desconstruir agora essa área aqui Construir aqui Construir aqui Desconstruir aqui E aqui também Vou começar um de cada vez Está aqui no alcance aqui Alcança sim O que que está de cor diferente? Está aí? Tá Por enquanto o cloro ainda está Está se mantendo aqui O que mais que foi alterado De relevante? Acho que é mais As bolhas mesmo E esse negócio De sair gasoso aqui Foram feitas algumas outras alterações Também de qualidade de vida Mas nada de Nossa Que diferença Que vai fazer agora Opa Pera aí Onde está vindo esse cloro todo? Não Subiu aqui uma bolha de cloro gigantesca Nossa 28 kg de cloro 37 kg Aqui Só desses dois aqui Ah Na hora que eu construir aqui O cloro Droga Essa aqui Ah Deixa puxar agora Deixa puxar Deixa ir para a base Deixa eu ver como é que está aqui Ah Deixa ir para a base Aqui Quando o cloro Chegar até aqui embaixo Aqui Essa parte aqui Vai resolver Está derretendo aqui Está de boa Nossa primeira geleira Indo para o espaço já Eu tenho o aço já 450 kg Vamos Voltar a produzir ferro Fazer aqui mais 5 toneladas de ferro Os duplicantes estão limpando ali E Prioridade 9 Aqui Construir isso aqui Será que eles alcançam isso aqui? Tarefa de desconstrução Tá Vamos ver agora Se eu consigo resolver isso aqui Da melhor maneira possível Tá Eu acho que dá para fazer assim Fazer assim Tem que fazer Mostrando como faz É essa de Ah não Tive que fazer umas alterações aqui E Ficou assim Não E a gente mata a cobra E mostra o pau Tá Então aqui a gente já tem É Água poluída E água Alumínio Ok Ah eles mudaram a arte do alumínio também Verdade Mudaram a arte do alumínio Do Do sal Arte final Não chegou a fazer muita diferença não Do jeito que estava antes Cadê o alumínio? Não tem mais nada de alumínio? De minério de alumínio? Que no caso seria bauxita Não 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 tem mesmo Tá bom Mas eles fizeram Ah tá aqui Eles fizeram alterações Tá Não mudou muita coisa não Mas foi feita alterações Foram feitas alterações Tá Beleza Construiu aqui Ok Então o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inserir mais um líquido aqui Tá Água poluída Pra ficar três camadas Vamos ver Tá Ficou Ficou muito Difícil Tá Fazer esse setup agora Tá Eu não Não acho que Sei lá Não acho que vale a pena Talvez se você separar um lugar certinho Pra Pra fazer Eu acho que dá certo Mas Eu não sei Cara A célula eletrolítica É muito melhor que isso É muito melhor Tá Você tem um certo problema aí Com Com água Em arbórea Pelo menos no início Mas Sei lá Eu não vejo Motivo De você usar O desoxigenador De ferrugem Assim como Eu não vejo Motivo Pra você usar Por exemplo O terrário De alga Sabe É Não dá pra fazer Porque não tem água poluída Disponível Né Vamos acertar Isso aqui Pano A bomba Aqui Dentro Aqui Ó Tem água poluída Se não tiver água poluída Fica difícil Aí Agora vai ter Tarefa Ok Tá Eu só vou arrumar aqui Só pra vocês verem Como vai ficar agora Tá E ainda Pra ajudar A água Dividir o espaço Aqui com a água poluída Não ficou uma Em cima da outra Talvez Isso é por causa Da densidade Deixa eu tentar jogar A água poluída Aqui de novo Porque eu acho Que a água E a E agora A água salgada É mais pesada Que a água poluída Ela tá A água poluída Tá em cima Da água E agora Ok Vamos tentar jogar A água normal Agora aqui em cima Pra ver Ih rapaz Acho que deu ruim Mesmo Água salgada É mais pesada É né Porque ela tá Aí Beleza Temos três camadas De água Agora Tá O cloro Provavelmente Ele tá saindo Por aqui Tá Vamos descobrir Agora Se é isso mesmo Primeiramente O fio Espero que eles Alcancem aqui E aqui Eu tenho que trocar Pra um bloco Permeável O ar Bem nesse ponto Aqui Pera aí Pera aí Desativa Desativa Ah que ótimo Entrou água Dentro De onde o bloco Tá Olha aí Que beleza Aí tá certinho Será que alguém Vem aqui Construir Sei não Hein mano Sei não Esse setup Aqui Tem bastante É Tinha bastante Já baixou 100 quilos Já aqui É Sei não Não Tá bom Isso aqui Não Tá No Debug É fácil Fazer Tá Mas Quando chega Aqui Na hora De fazer Com 3 De altura Deu problema Aqui Com a água Eu vou ter Que fazer O seguinte Eu acho Acabou O carvão Tem 2 toneladas De carvão Vou pegar Carvão Aqui Tá Certo Aqui Tá Certo O cloro Chegou até Ali em cima Ok Ah tá Lembrei Que era Outra coisa Agora De fato Dá pra fazer Terra infinita No jogo Porque Agora A flor Do lírio Milagroso Ela também É compostável Então Fora as sementes Do lírio Milagroso Você também Pode compostar O lírio Milagroso Que provavelmente Vai dar 4 quilos De terra Cada uma Então Como ele não Consome nada Ele só precisa De temperatura E cloro Você pode Fazer Um sistema Gigante Pra produzir Terra Em arbórea Eu não Acho Necessário Porque Tem muita Terra Mas Fica aí A dica Pra quem Gosta De Terra No jogo Tá Agora Com a flor De lírio Já era Possível Antes Por causa Da semente Com a semente Você podia Compostar Mas agora Com a própria Flor Você também Pode Compostar Então Além da semente Você pode Compostar A flor De lírio Milagroso Então É Terra infinita É terra infinita E aqui Eu não Consegui Resolver Porque Eu não Consigo Descer Aqui Eu vou Ter que Fazer o Seguinte Eu vou Ter que Desconstruir Isso aqui Espero que Essa bolinha De água Segure O oxigênio Certo? Agora eu preciso Secar Isso aqui Água salgada Então Ela é mais Densa Do que Água poluída Para mim A água poluída Ainda Era mais Densa Mas Realmente Ela está Por baixo Aqui Da água Poluída Ela está Ficando Por baixo Da água Poluída Ok Beleza Secou Constrói O bloco Aqui De volta Tem Vamos lá Vamos tentar De novo Água salgada Ok Chega 28 quilos Tem uma bolha De De Dióxido De carbono Aqui E para eu Tirar ela Daqui Ou eu Espero Ou eu Desço Lá E construo Um bloco Permeável O ar Aqui Peraí Deixa eu Desconstruir Isso Aqui Fazer Uma Escadinha Aqui Desconstruir Isso Aqui Beleza Agora eles Tem acesso Lá Porque Essa água Precisa Espalhar Para cá Ok Agora Ixi É o Exato Poluído Ainda Ficou Dióxido Carbono Aqui Em cima Tá Vamos Forçar Um lugar Aqui Para ele Dois Lugares Na verdade Com Com Isso Eu Tenho Espaço Para Empurrar Algum Gás Para cá Olha o Trabalho Que Está Dando Para Acertar Esse Troço Aqui E o Oxigênio Só Diminuindo Beleza Agora Vamos Lá Água Poluída Tá Vendo Não Tá Valendo Não Tá Valendo Mais A Pena Usar Isso Aqui Até Tava Nossa Caiu Uma Gota Aqui De Água Poluída Vamos Gente Joga Mais Água Poluída Aí Miséria Tem Cloro Aqui Oxigênio Poluído Aqui Dentro Deve Ter O Que Dióxido De Carbono Fica Trocando Entre Dióxido De Carbono E Oxigênio Poluído Ele Não Vai Conseguir Puxar Esse Oxigênio Poluído Ah Tá D'água Poluída Preciso Tentar Dar Mais Uma Saída Para Ele Tentar Apachar Para Cá Difícil Tentar Dar Mais Uma Saída Para Água Poluída De Tentar Para Lá De Cá Beleza Água Poluída E Água Poluída E Aqui Oxigênio 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 Agora Vamos lá Água Última tentativa Se não der É porque Eu preciso Voltar a Produzir Estou com 188 Quilo de Oxigênio Vai 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 Baixando Só Oxigênio Ok Agora Vamos tentar Construir De novo Aqui Desconstruir A escada Aqui Volta a ser Bloco Permeável Porque Aqui Vai Ficar O Cloro Vamos lá Vamos ver Se agora Vai Água E Água Vamos Gente Acabando O oxigênio 292 Quilos Vamos ver Se ficou no vácuo Aqui mesmo Tá no vácuo E eu preciso De sal Acabou Meu sal Tem sal Aqui Tem sal Aqui Embaixo Tem mais sal Pra cá Não Tem sal Aqui E tem Mas tá Meio longe Aqui Dá pra ir Com traje Então é melhor Vir pra cá Mesmo Caramba Deu sal Deu sal E pra cá E pra cá Vamos ver Se entrou Algum Gás Aqui Não Não entrou Nada Chegar O sal Aqui Agora Pra gente Testar E ver Se vai Começar A entrar O cloro Aqui De fato Se entrar O cloro Aqui O layout Passa a ser Esse aqui Com 3 De altura E no bloco Do meio Se não Entrar Cloro Aqui Aí Meus Amigos É GG Esse layout Aqui Aí vamos Ter que Bolar Outro O cloro Espalhou Bem Aqui Como é Que tá As bolhas Ó Já nasceu A bolha A bolha Príncipe Tá aqui Então Esse aqui Já deve Tá subindo A porcentagem Ainda não Então tá subindo A porcentagem Ainda É Tem um detalhe Que eles não Arrumaram Ainda A bolha Não tá Soltando O O limo Com germes Ela deveria Soltar com germes De pulmão De limo Mas ela não Tá soltando Tá guardando A entrega De sal O problema Vai ser Tirar Daqui Né Vai ter Que armazenar Esse cloro Aqui Pra sempre Vai ter O que fazer Com esse cloro Eu nem consigo Passar Pra lá Tem esse detalhe Também Eu não consigo Passar Pro lado Deixa eu ver Não Entrou oxigênio Aqui E o cloro Subiu É Depois tem Que ir pro debug Pra descobrir Onde que é Que tá soltando O cloro Tá Provavelmente É aqui Nesse bloco Aqui de cima Aqui Eles trocaram De posição Agora o cloro Veio pra cá Oxigênio Cloro Cloro sumiu Não tá mais Produzindo Nem cloro Aqui Olha lá Subiu 30 gramas Aqui E já era Não tá mais Produzindo cloro Tá saindo Só oxigênio O que também Não é ruim O que também Não é ruim Mas ele O cloro é importante Pra produção De sal Depois Mais pra frente Agora a gente Tem bastante sal Disponível Mas e quando Não tiver mais sal É pessoal Falar pra vocês Esse desoxigenador De ferrugem Aqui É tipo O desoxigenador De algas Tá É transitório Mesmo O que Vai mandar Mesmo No seu oxigênio Na base É a célula Eletrolítica Mesmo Não tem jeito Não tem jeito É a célula Eletrolítica Mesmo Aqui Não tem o que fazer É muita Como é que eu posso dizer É muita Tem que ser feito Muita coisa Pra que isso aqui Funcione É E tipo Tem que ficar Repondo o material E tem que ficar Indo buscar Sal E tem que ficar Indo buscar Mesmo que seja Automatizado Mesmo que a entrega Seja feita Pelo É Pelo autocoletor Mesmo assim Ainda o duplicante Vai ter que trazer Até aqui o material E a água Não A água Você consegue Trazer de um ponto E E deixar ali Né E aí A bomba Só vai puxando E vai alimentando A célula Se eu manter Do jeito que está Aqui agora Já já Eu vou ficar Sem oxigênio Na base Tá Então eu preciso Fazer um sistema Aqui de geração De oxigênio Pra pelo menos 20 duplicantes Ou seja No mínimo Aí Três células Deu muito ruim Deu muito ruim Essa alteração Que foi feita Tá Do cloro Sair Da maneira Gasosa Tá Aí você Vai gastar energia Pra filtrar Você vai Nossa Muito ruim Ficou muito ruim Isso aqui Se eles não alterarem Vai acontecer Igual o terrário De algas Vai acontecer Igual Já não estava bom Né Antes Porque Ficar vindo Trazer material Pra cá Já não era Uma coisa interessante Agora então Aumentaram a altura Né Agora ficou Com 3 de altura E aí Só foram piorando Só Só foram nerfando Nerfando Até que chega Uma hora Que você fala Assim Meu Não vale a pena Usar isso aqui Que é Esse ponto Que chegou agora Vamos dar Mais uma resfriada Aqui Tenho 74 toneladas De gelo Dar mais uma resfriada Aqui E providenciar Uma área De geração De oxigênio Provavelmente Eu vou usar Essa área Aqui em cima Provavelmente Eu vou gerar Daqui de cima Deixar aqui Para os duplicantes Não passarem E vou vir Para cá Só com o traje Nossa Muito ruim Muito ruim Não gostei Ah Eu posso fazer Também o sistema Na célula eletrolítica Só que a célula eletrolítica É aquele velho Ditado Né Mano Você tem que fazer Duas situações Para que você consiga Puxar separado O Igual no vídeo Que eu mostrei De como separar Os gases Né Então tipo Você tem que fazer Um ponto de extração Na esquerda E um ponto de extração Na direita Tá E aí deixar um espação E aí fazer outro ponto De extração E eu acho que Eu vou ter que fazer Isso aqui Tá Eu vou fazer o seguinte Essa área Que eu vou fazer Da primeira E aí a gente vai fazendo E vai vendo O espaço necessário Tá Então eu vou fazer Aqui o seguinte Aqui vai ter Outro bloco Permeável Ó Permeável não Bloco de malha Aqui mais dois blocos De malha Pera aí Que eles não conseguem Chegar aqui Tá E tudo isso Antes do oxigênio Acabar né Já tá em 155 quilos Tá Eu vou trazer O hidrogênio Para cima Então Eu preciso começar A produzir o oxigênio Pelo menos Para a base Eu não vou pegar Nenhum duplicante Por enquanto Porque a gente Precisa resolver Esse problema Do oxigênio 19 duplicantes Também é mais Que o suficiente Aqui e aqui São os dois pontos De extração E aqui Assim Certo Então eu vou tentar Fazer com que o oxigênio Saia para a esquerda E o hidrogênio Saia para cima É isso que eu vou tentar Fazer aqui E vocês Vem trabalhar aqui Certo As bolhas lá Como é que tá subindo A porcentagem Ou não tá Ih rapaz Não tá subindo não Tá com bolha príncipe Ah não Bolinha não conta Tá Bolinha não conta Tá Tem que ser bolha Tem que Tem que ser Ah ainda falta Dois ciclos ainda Para começar A subir a porcentagem Tá A bolinha príncipe Não conta Tem que ser a bolha príncipe Tá Tem que ser o adulto Por isso que não tá contando ali Ok Vamos lá Vamos usar água salgada Tem alguém vindo já Tem que fazer uma por uma Tá Vou ter que fazer uma por uma Vamos puxar o cano Já pra cá Antes que eu esqueça Deixa eu ver Ah não Muita água Quanto deu aqui Nossa 85kg Eu acho que Se eu colocar água Pura aqui agora Talvez Eu vou ter que tirar Um pouco de água Eu acho Vamos ver Bom Uma célula Já é certeza Que é o oxigênio Por enquanto Deu certo Por enquanto Não entrou em Constrói isso aqui E aí O que eu tenho que fazer agora Agora eu vou isolar Fazer energia pra cá Carvão Carvão Uma tonelada Prioridade 10 Na construção Ah droga Esqueci do fio Na verdade É Eu preciso isolar Aqui Não tem jeito Mas primeiro Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Desabilita essa bomba Já começou a chegar Já Espera aí Não era pra fazer isso Eu não quero que o hidrogênio Saia pra lá Ele já saiu Na verdade Aumentando 5 quilos Já de hidrogênio Eu quero que o hidrogênio Vá pra cima Tá Como é que eu resolvo isso Eu tenho que inverter Desabilita a bomba Ok Eu tenho que fazer o seguinte Aqui Eu tenho que Deixa eu ver 129 quilos Bom Eu tenho que finalizar Esse episódio por aqui Porque senão ele vai ficar Muito longo Mas aí o que eu faço Eu vou gravar o próximo Já A partir desse ponto Aqui Pra vocês verem Como eu vou resolver O problema do oxigênio Porque a gente já está Em 130 quilos E está acabando A água Abaixou bastante A temperatura Caramba Estava em 30 graus E a gente precisa resolver Esse problema do oxigênio Não tem jeito Se a gente não resolver O problema do oxigênio A gente não pode Continuar evoluindo a base Tem que parar Tudo que está sendo feito Agora pra resolver isso Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Resolvendo isso aqui Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo